Dê-me os sapatos de amo. Dê-me, ó. Me na ka box pa, ó. Nasusot kayo lahat nito. Nasot lahat, pero... Hindi ba siguro, ó. Alang taon na kaya to. Dami, ó. Eu estou levando para o novo lugar para a casa, por que eu não me engano com os sapatos mais tarde.